Bom dia a todos, quero saudar aqui meu amigo Sidney Elias, representante da Udcife, gaúcho, é o da Andrea que está aí, bom dia, quero começar aqui relatando a viagem que eu, juntamente com o vereador Zezinho Cabelereiro, do Nizete da Farmácia, nós estivemos na cidade de Indaiatuba para ver como é o sistema de aprovação de projetos, como a cidade tem caminhado lá e a gente viu algumas ideias interessantes que nós vamos propor ao prefeito que estude a possibilidade de ver algumas coisas do que nós acompanhamos lá e achamos muito interessante. A questão da saúde, que é um tema que a gente tem debatido muito nessa Câmara, como disse o vereador Zezinho Cabelereiro, não só eu, ele, vereadora Lurdinha, vereador Gilson Pelizarro, Ronaldo Carvalho e muitos outros aqui, no empenho na questão da saúde. O vereador Gilson Pelizarro criou a CEAR e está fazendo um trabalho muito importante, que deslocou de Franca, juntamente com o Ronaldo, a Brasília. Nós estivemos lá no Palácio dos Bandeirantes, conversamos com a equipe de assessores direta do governador Tarcísio de Freitas e a gente sempre tem batendo nessa tecla que a responsabilidade do Estado é grande. E quando a gente volta em 2008, para chegar em 2023, aproximadamente 15 anos, onde nós tínhamos uma população menor, a Santa Casa tinha à disposição 250 leitos e hoje 281. houve uma negligência do governo do Estado de São Paulo, negligência, eles foram negligentes. Se falaram muito na construção de um novo hospital, veio, aí o governo do Estado de São Paulo fez um trabalho, a Câmara Municipal apoiou a iniciativa quando nós votamos a destinação da área. Então foi um processo que até então muitos não acreditavam. Mas eu também acredito que esse hospital deve ficar pronto no mínimo aí uns cinco anos. O contrato é até de três anos para 2025, mas eu acredito pelos trânsito, como é o processo entre iniciativa privada e o poder público, tem a característica da demora. A gente tem levado sugestões como a possibilidade da utilização do IMA, tem outros, pode-se comprar serviço da iniciativa privada? Por que não buscar conversar com a diretoria, com os proprietários dessas entidades e tentar encontrar um caminho até que chegue esse novo hospital? O prefeito Alexandre relatou que está em discussão com as Santas Casas da região, de Pedregulho, Patrocínio Paulista, Ipuan, Ituverava e Morragudo. Então nós temos que fazer essa força-tarefa. Não só eu, mas os demais colegas aqui, está empenhado em resolvermos esse problema. Mas cabe sim ao Estado de São Paulo ter uma ação mais efetiva. Muito se fala que o governador Tarcísio assumiu há poucos meses, mas é aquele ditado, nós não... A partir do momento que ele assumiu, ele teve o período de transição do governo e é sabido que Franca e várias DRS, que nós temos 14 no Estado de São Paulo, essas DRS, todas apontam problemas. Franca tem 14 mil pessoas esperando a cirurgia letiva. E muito desses problemas vem decorrente, por exemplo, a pessoa que precisa tirar um cateto, fica lá tanto tempo esperando, a hora que ela precisar ser atendida, ela não tem só esse problema, ela tem outros. Então nós precisamos aí de uma ação mais efetiva, ajudar a cuidar da saúde das pessoas, fazer um trabalho de reeducação alimentar com as crianças, com os jovens, cuidar da saúde, porque quando se cuida, você tem uma melhora na qualidade de vida, quem pratica esporte fica menos doente, a saúde mental das pessoas precisam ser cuidada. Então assim, fica aqui, como eu disse, viu Dona Zete, da visita que nós tivemos lá no Palácio dos Bandeirantes, tanto eu, você e o vereador Zezinho, nós fomos muito enfáticos, aproveitamos a oportunidade que o assessor do governador deu para a gente, a gente falou, ó, nós esperamos que vocês não fiquem só no discurso não, faça de forma efetiva e rápida. Uma parte, Tietchan. Pois não, Zezinho, ou Dona Zete? Realmente essa visita, eu, você e o Zezinho fizemos, Danilo, né? Houve uma resposta até, na minha opinião, bastante positiva, né? Mas eu, só aproveitando esse gancho da questão da liberação de vagas, a gente sabe que essa demora está acontecendo e vai demorar a resolver. Apesar da luta, todo mundo tentar resolver mais rápido a liberação de vaga para Santa Casa. Eu acho que o Alexandre, por pedido de momento, para minimizar esse problema, criar uma situação de, igual eu comentei com você, de três ou quatro quartos na Zupa, no pronto-socorro, para acolher melhor as pessoas. Imagina uma pessoa, né, Tietchan, igual a Ana comentou, ele está ali aguardando uma vaga da Santa Casa. E ele está cercado só com uma maca e uma cortina, né? Aí chega a pessoa de tudo quanto é a situação. Com AVC, com infarto, passando mal de toda a situação. Aquilo lá compromete a saúde dele. A partir do momento que tiver um quarto para acolher melhor essas pessoas, ou com o psicólogo, conversando com ele e com a família, dando a tranquilidade que ele está dentro do recurso, simplesmente aguardando a vaga, vai minimizar esse problema. Parabéns, Tietchan, e cada vez aprender mais com você lá nos bastidores lá em São Paulo, viu? Nada, Dona Zete. Eu que aprendo com você, com o Zezinho. É sempre gratificante ter vocês na companhia, porque eu falo para todo mundo, o vereador Zezinho Cabelereiro é um defensor da saúde, é um vereador firme, que sempre tem cobrado tanto do Executivo Municipal, do Governo do Estado de São Paulo, das lideranças da nossa cidade. E falando as lideranças, agora a Franca volta a ter dois deputados, a delegada Graciela, o Guilherme Cortez. Espero também que ele se empenhe muito aí e ajude a saúde da nossa cidade e da nossa região.